Bom, então, para finalizar esse assunto de ordenação, eu fiz aqui uma tabela com os algoritmos clássicos, seus tempos de execução, em pior e melhor caso, tá? Então, bom, só lembrando, insertion sort, a gente tem uma certa posição i, e a ideia é que tudo que está antes dela já está ordenado, com o que já tinha naquelas posições do vetor inicialmente, tá? Então, a gente mantém uma parte ordenada, mas não é a ordenação, possivelmente isso aqui vai mudar até o final do algoritmo. No caso do merge sort, a gente tem o vetor inicial, quebra ele em duas partes, ordena recursivamente essas partes e usa a operação de merge para juntar isso em uma única parte ordenada, certo? No selection sort, a gente, bom, no selection sort e no heap sort, né, a gente tem o vetor ali também dividido em duas partes, a primeira parte ainda não está ordenada, na segunda parte já está ordenada com os maiores elementos do vetor, então isso aqui está final, já não vai ser mexido mais. No caso do selection sort, a gente sai procurando em todas essas posições quem é o maior elemento ali e coloca ele na iésima posição. No caso do heap sort, esse trechinho aqui é um heap, então a gente já sabe que o maior elemento está aqui e troca ele e coloca ele na iésima posição. No quick sort, a gente tem um vetor qualquer, a gente particiona esse vetor colocando um elemento p aqui na posição final, que é o pivô. Certamente todos os elementos aqui são menores do que p e todos os elementos daqui são maiores do que p, então a gente ordena essas duas partes recursivamente e depois está pronto, não precisa fazer mais nada. O quick sort, ele é bem simples, então mesmo tendo um tempo ruim, no pior caso, ele é muito usado na prática, tá? No fundo ele é um algoritmo randomizado em geral, ele é usado dessa forma e o pior caso acontece bem raramente, tá? O que mais? Tanto o merge sort quanto o quick sort usam essa ideia de divisão em conquista, certo? Então dividir o problema em pedaços menores. O quick sort só faz isso de uma maneira que ele nem precisa depois juntar as partes, as soluções que foram devolvidas recursivamente, né? Ele já continua, já está pronto. E aí olhando para essa tabela a gente pode se perguntar o seguinte, aparece bastante aqui o n² e o n log n. Será que dá para fazer melhor do que n log n ainda? E aí a resposta é não. A gente está falando de algoritmos de ordenação, que são baseados em comparação, que é o caso desses. Todos eles em algum momento acessam o seu vetor em alguma posição aí e comparam se ele é maior ou igual a alguma coisa, se ele é menor ou igual a outra coisa. Então eles são baseados em comparação. Todo algoritmo baseado em comparação faz pelo menos n log n comparações, né? Então eles executam em tempo pelo menos n log n no pior caso. Então aqui só para formalizar, né? Então todo algoritmo baseado em comparações tem que ter tempo ômega de n log n no pior caso. Então isso quer dizer o quê? Que o pior caso aqui do hip sort e do merge sort, por exemplo, não tem como melhorar. Inclusive a gente mostrou que o hip sort é a ozão de n log n, por exemplo. Mas eu estou afirmando aqui um teto. Isso porque eu tenho esse resultado aqui. Isso é um resultado bem conhecido. Não é difícil de provar. Tem uma demonstração lá no livro. Eu vou deixar sua ideia aqui, tá? Porque é bem importante lembrar disso. Eu não consigo fazer melhor do que n log n no pior caso para qualquer algoritmo de ordenação que seja baseado em comparações. Então o que isso quer dizer? Às vezes eu posso fazer melhor do que isso se eu sei, por exemplo, o meu vetor só tem 5s e 7s. Então eu consigo ordenar melhor, com tempo melhor, com certeza. Não preciso usar um desses algoritmos aqui para ordenar um vetor que só tenha 5s e 7s, tá? Ou algo do tipo. Na linha aí entra, por exemplo, o counting sort. Então é um tipo de ordenação baseada em contagem. Se você já sabe algumas coisas sobre o seu vetor. Aqui a gente consegue fazer em tempo de n, por exemplo. E é isso.